Quem quiser fazer doações em dinheiro para as vítimas da enchente no Acre tem agora uma conta bancária para isso. É na Caixa Econômica Federal. Os depósitos podem ser feitos na agência 3320, Estação Experimental, conta 71-1, operação 006. A Caixa também estuda adotar outras ações para atender a população atingida pela cheia do Rio Acre.